Olá galera do canal Itavídeo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando mais um vídeo no canal Itavídeo. Neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você faz para se livrar dessa mensagem chata que aparece na tela do seu computador. Se você não fizer essas configurações que eu vou te ensinar, que é muito fácil, em torno de 4 cliques no seu mouse, você resolve. Bom, se você não fizer, essa mensagem chata vai ficar aí direto pra você, beleza? Bom galera, mas antes de iniciar eu vou te pedir uma pequena ajuda. Eu não vou pedir dinheiro não, é só uma ajudinha, sabe de que? Se inscreva em nosso canal e em seguida ative as notificações que é muito fácil. Tem uma ilustração mostrando aqui o procedimento, beleza? Feito isso, bora pro vídeo. Bom galera do canal Itavídeo, pra você resolver esse problema é muito fácil. Essa mensagem aparece aqui no meu computador direto, não sei que novidade é essa que não está aparecendo agora, mas enfim, aparece muito aqui e incomoda, né? Vamos lá, pra você resolver você vai fazer o seguinte, você vai clicar em cima da notificação, aqui não tem mais essa daqui, eu tirei um print, você vai clicar aqui em cima, tá bom? Mas se não tiver, mas se não tiver, não tem problema, você vem aqui nessa setinha, clica aqui, personalizar, vamos descer aqui, olha aqui ó, Windows Explorer, dispositivo USB não reconhecido. Aqui tem mostrar somente notificações, é só clicar aqui e ocultar, ícone e notificações. Ok, pronto, essa mensagem não vai mais aparecer aí na sua máquina. Pois é, o curioso é porque mesmo aparecendo essa notificação chata no meu computador, ele reconhece o meu cabo USB, ou seja, eu consigo passar dados do computador para o celular ou do celular para o computador. Então, realmente, deve ser um bug aqui do Windows. Bom, lembrando que esse procedimento que você assistiu foi feito no Windows 8.1, beleza? Agora, se você conectar o seu cabo USB e a sua máquina não reconhecer, eu sugiro você baixar programas para atualizar os drivers da sua máquina. Tem muitos gratuitos aqui na internet, beleza? Bom, galera, o nosso vídeo está terminando, mas antes de encerrar, me sigam nas redes sociais, links na descrição, tem Twitter, Facebook, Instagram, tem até blog, que é o www.twittervideo.com, beleza? Bom, e eu vou terminar aqui porque aqui está muito quente, que pelo amor de Deus, onde eu gravo aqui é muito quente. Ceará, né? Tchau, galera, fui! Tchau, tchau, tchau!